Diego Silva Diego Silva Aí o domínio de bola do Diego Silva Busca a jogada ali na lateral da grande área Conseguiu ganhar a falta, foi derrubada ali pelo Paulo Sérgio Muitos aqui no Vale do Aço chamam de Diego Diego Silva para a bola Olha o chute Gol! Diego Silva para o empatinga Sai na frente o time da casa Bela cobrança do Diego Silva Não teve muitas chances ali para fazer a defesa Foi para um lado e a bola para o outro O toque para o Diego Silva de frente para a marcação Para um lado e para o outro Fez o corte o Diego Bateu com a pontinha na chuteira Caiu para fazer a defesa do Edson Bastos A bola chegou até Diego Silva A bola chegou até Diego Silva Volta até Diego Silva Novamente participando da jogada O Diego pedalou bonito para cima da marcação E aí O Diego Silva ajeitou, Roncato bateu a bola de desvia Diego Silva contra três marcadores A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí